Olá amigos, fãs de Elvis Presley. Estão lembrados no meu último vídeo de número 256, eu falava sobre o último show de Elvis, a derradeira apresentação. Isto ocorreu no dia 26 de junho de 1977 em Indianápolis. E também falava sobre a confusão que é feita com o especial de TV da CBS que foi ao ar logo após a morte de Elvis e que é muito confundido como sendo o último show de Elvis. Só que o especial da CBS é mesclado de dois shows. Um do dia 21 de junho em Rapid City e outro em 19 de junho em Omaha. Esses dois shows foram gravados na íntegra e a edição final para o especial de televisão é extraída desses dois shows. Mas Elvis, então, depois do dia 19, depois do dia 21, fez o último show lá no dia 26, que esse show não foi gravado profissionalmente. Existem algumas imagens, existe áudio, mas o áudio é gravado da audiência, algum fã gravou, e as imagens provavelmente a mesma coisa. Então, eu senti que mesmo no vídeo anterior as pessoas ainda ficaram em dúvida. Então, eu quero deixar claro que o especial da CBS é mesclado desses dois shows que eu acabei de citar e não foi o último show, ok? Quando você assiste o especial, é da última turnê, mas não é o último show. E hoje, através do livro dos Stanley e também um trechinho do livro de Priscila, eu vou trazer, eu montei o vídeo de hoje para nós e vamos saber um pouquinho mais como Elvis se sentia, como estava o clima na expectativa do especial que Elvis iria gravar. Quer dizer, o especial seria extraído dos shows e ele iria ser apresentado à TV, em rede nacional, para o público americano. Coisa que Elvis não fazia desde 1973, que foi a sua última aparição na televisão. Elvis reúne uma coleção de sucessos na telinha. Suas apresentações no começo da carreira, mostrando Elvis de costa a costa, projetaram Elvis. Elvis foi de enorme importância para disseminar Elvis pelo país. Também, depois, na sua grande volta, em 68, foi na televisão que Elvis fez um programa que hoje é considerado histórico, o Comeback 68. E, em 73, o Ápice, que foi sua apresentação via satélite, em tese para o mundo todo. Qualquer dia eu explico um pouquinho mais sobre por que eu estou falando em tese. Mas, em tese, foi transmitido ao vivo para o Globo. Só que agora Elvis, me perdoem os fãs, mas isto é visível, é público e notório, estava em péssimo estado e, não sou eu que falo, as pessoas que estavam com Elvis, diziam que ele estava muito, muito mal nessa última turnê, físico e mental. Os textos hoje vão trazer um pouco dessa apreensão que surgia no seu staff e também o próprio Elvis, ok? O depoimento é de Rick Stanley. Vamos ao texto. Esperando pelo momento combinado, Rick definhava nos bastidores com o chefe. Enquanto as pessoas, pressionadas como sardinhas nas primeiras fileiras contra o palco, fixavam seus olhos nas laterais antecipando a entrada do rei. O cântico se intensificou. Queremos Elvis, 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 assumindo a cadência atemporal de encontros em massa como grandes eventos esportivos, convenções políticas ou um concerto de Elvis Presley. O palco foi iluminado mais uniformemente do que o habitual pela equipe de televisão da CBS para filmar o concerto para a posteridade e a visualização em horário nobre, de acordo com o contrato lucrativo entre os executivos do coronel e da CBS. Em toda parte, grandes luzes de estúdio foram colocadas estrategicamente para facilitar as condições perfeitas de gravação para os cinegrafistas, transformando o palco em uma sauna fluorescente. Era 21 de junho de 1977 e estava abafado em Rapid City, Dakota do Sul. Uma equipe de documentários esteve febrilmente ocupada durante todo o dia recebendo imagens de fãs de Elvis para um prefácio especial para a performance ao vivo. Os leais e adoradores mais fiéis de Elvis declarariam seu amor eterno e explicariam por que o seguem em tais cidadezinhas no centro-oeste apenas para estar no concerto. Eu trouxe minha filha comigo, explica uma senhora fã. E eu sempre falei sobre como ele era grande quando eu estava crescendo. Então ela não tinha ideia de quem ele é. E uma criança não pode crescer sem conhecer Elvis. É como eu me sinto. Ele simplesmente é o rei. Não importa o que aconteça. Elvis estava de pé ao lado da ala direita antes de fazer a entrada especialmente designada para os cinegrafistas. Vestido e preparado para seguir, como de costume, vestido naquela noite com o macacão bege amarelado. Verdade, a gente tem a impressão que os macacões de Elvis são branco, branquíssimos, né? Mas eu pude ver alguns na exposição em São Paulo em 2012 e realmente eles são bege, bem clarinho. Com um sol dourado em relevo no peito e um mosaico inca de pedras preciosas e fio dourado. Colarinho com acabamento dourado e padrão correspondente e o cinto cravejado com elementos dourados pendurado firmemente em sua cintura. Centrado por um prendedor retangular enorme, o mesmo desenho incrustado em ouro adornava as calças boca de sino até as botas brancas de couro. O chefe parecia completamente absorvido durante o tempo em que Rick esteve ao seu lado. As luzes de palco dançavam sobre o violão Martin, que pendia do seu ombro. Seus cabelos estavam borrifados com spray e penteados cuidadosamente para trás. Seu queixo invadia o colarinho. Tudo parecia pronto para o início, mas algo parecia diferente naquela noite, porque Elvis estava apreensivo. Rick sabia que as câmeras estavam fazendo a diferença. Era a primeira vez, depois de um longo tempo, que Elvis estaria frente às câmeras. Suas tentativas de perpetuar sua mística de sexo e poder terminaram em fraca autoparódia. A revista Variety tinha proferido. Veja, e isto também vai de encontro com o que a Priscila diz aqui em seu livro. A classe, charme e orgulho que durante os últimos oito anos haviam caracterizado as apresentações ao vivo de Elvis Presley beiravam agora a paródia. A Variety continua. Elvis não está com bom aspecto e nem soando bem. Ele está 30 quilos acima do peso, está inchado, com o rosto branco e piscando, piscante contra as luzes. E o que parecia estranho é que as câmeras, parceiras da carreira de Elvis por longo tempo, agora pareciam intrusos frios, até mesmo adversários. Elvis estava cansado, perturbado, devastado pelo uso abusivo de medicamentos e extremamente obeso. Sua aparência estava terrível e ele sabia disso. Pela primeira vez em sua vida, ele teve que se apresentar para o escrutínio público sem o benefício de sua boa aparência. Sabendo que as câmeras refletiriam de forma antipática tudo o que tinha acontecido com ele e tudo o que ele havia se tornado, ele se sentiu nu. Pessoal, há quem diga que se esse especial tivesse ido ao ar com Elvis ainda vivo, isso seria mais prejudicial do que benéfico para sua carreira. Mas, como Elvis havia morrido quando o especial foi ao ar, havia morrido há poucos dias, isso se tornou de comoção mundial. Vernon Presley ficou na frente da plateia sabendo o quão importante e difícil a noite seria para seu filho. Ele parecia frágil e pálido desde o ataque cardíaco e Elvis anunciou durante o show como era bom ter seu papai de volta na estrada com ele desde a sua enfermidade. Ele também apresentaria Ginger Alden como minha nova namorada e ela se levantaria para desfrutar a estimulante atenção da exposição nacional. Todos os outros da comitiva TCB estavam reunidos e implantados sabendo que Elvis teria que se preparar para a ocasião, esperando pelo melhor, afligiam-se. A banda irrompeu ressoando estrondosamente os tambores que a levavam ao tema de 2001, uma odisseia no espaço e os versos introdutórios de C.C. Ryder e That's All Right Mama. Rick olhou novamente para o chefe. Ele tinha aquele olhar distante e perdido de um homem ponderando sua vida e encarando o abismo de si mesmo. Quando as imagens e eventos de uma vida parecem soprar através da mente de uma só vez. Rick já havia visto esse olhar antes quando Elvis se mostrava filosófico sobre alguma coisa. Ainda assim, ele se perguntou o que estaria passando pela mente de Elvis. Provavelmente Gladys, Sila, Elisa, Linda, papai tão doente, as manchetes ruins. Agora Red e Sony estavam escrevendo aquele livro sobre ele. Ele sabia o quão cansado Elvis estava quando o chefe lambeu os lábios ressecados, respirou fundo e se concentrou. Elvis franziu a testa, tristemente, e se virou para ele. Sabe de uma coisa, Rick? Talvez eu não pareça muito bem para o especial de televisão esta noite, mas ficarei bem em meu caixão. E com isso, Elvis Presley saiu para enfrentar a América pela última vez. Então, aqui eu vou fazer um adendo. Essa última vez para enfrentar a América em rede nacional na televisão. Enfatizando que o último show, 26 de junho de 1977, e não corresponde nenhuma imagem desse último show no especial da CBS. Do dia 19 e do dia 21 de junho. Pessoal, meus amigos, Elvis Forever.